Mais um Unbox ultra rápido para você conhecer tudo que vem dentro dessa embalagem, desse monitor LG Ultra Wide Monitor. Este modelo é o 25UM58G, de 64 cm, sendo uma tela de 25 polegadas. O mais bacana de monitores Ultra Wide, você vai perceber assim que eu tirar este conteúdo da embalagem. E o melhor, eu comprei este produto pela Amazon com um super desconto que eu vou estar deixando aí na descrição para você adquirir caso esteja na dúvida. O detalhe importante é que este monitor pela Kabum estava mais caro, então acabei adquirindo pela Amazon. Não sei como é que funcionou essa logística, mas perceba que ele saiu da Kabum, mas a compra foi pela Amazon. Eu vou estar abrindo aqui rapidamente, com o apoio dessa abertura de embalagem. Pronto. Ok. Uma informação que eu acabei não dando é que é um Ultra Wide 21x9, que é a projeção Full HD no tamanho 200, 2560 por 1800. Esse monitor é excelente para jogadores, por causa do tempo de resposta, mas eu sempre compro esses monitores Ultra Wide, por causa do que a tela pode ser feita. Por ser uma tela bem longa, você consegue colocar uma página, outra, outra, três páginas, você consegue ter acesso com facilidade. Temos aqui a potente base, para utilizar, está aqui, vou botar aqui do lado. Aqui é o cabo, abrindo aqui para você verificar. Temos aqui a fonte, é bivolt, é tanto 110 como 220, dependendo da sua região, não precisa se preocupar. Está aqui o conector, bem similar a um conector de alguns smartphones modelo antigo. E, olha, o bacana, vem o cabo HDMI. Boa parte dos monitores, muitas vezes, não vem o cabo HDMI, mas está aqui. Eu tenho essa versão desse monitor mais antigo, e acredite, não veio o cabo HDMI. Aqui é a coluna, para colocar o monitor, fixar aqui na base. Eu não vou estar utilizando, porque eu utilizo aquela base flutuante. Aqui temos o guia de manuseio, aqui informações sobre o produto, o termo de garantia, é um ano de garantia. Aqui temos a basezinha de acabamento, para fechar os parafusos não ficarem expostos. Aqui não temos mais nada. Potente isopor, colocando aqui do lado. E o mais bacana, vou tirar aqui, está aberto aqui por cima. Aqui é onde fica a base. Então, perceba que é uma peça bem reforçada. Explorando aqui, logo por baixo. Potente logotipo da LG. Eu posso fixar na parede, está aqui as aberturas, tá bom? Ou aquele braço mecânico. Tem pessoas que não gostam de utilizar a base diretamente na mesa. Prefere um braço, vai conseguir fixar sem dificuldade nenhuma. Temos duas entradas HDMI. Pronto, caiu aqui o potente fone. Temos duas entradas HDMI. A primeira, a segunda. E aqui o conector. Feito isso, perceba que o acabamento aqui é curvado, né? Ele deu um acabamento aqui no lateral. Aqui tem a parte da caixa de som, mas ele não tem saída de som. Então, nem precisa se preocupar com isso aqui. Aqui é o potente botão de ligar. Os parafusos aqui no lateral. Acabei de abrir aqui a caixa, mas não era... Era só uma colazinha aqui, básica. Está aqui. Esse monitor, o bacana dele, é que as bordas são bem pequenas. Então, meu dedo midinho aqui é uma borda. Tá bom? Eu não sei se você está conseguindo ver, mas aqui é uma borda. Aqui na parte superior também tem essa borda aqui. E aqui é a borda maior, né? Agora, medindo rapidamente, para você ter uma ideia, caso você queira montar um setup de jogo aí bacana, com vários monitores. Temos aqui a medida em centímetros. Então, chegando aqui no final. Perceba que ele vai dar exatamente 60 centímetros. É o que tem na caixa. Já de altura, teremos basicamente 28. 28 centímetros de altura. Então, está aí o unboxing simples e rápido. Caso queira adquirir esse monitor ou tenha qualquer dúvida, é só colocar aqui no comentário. Caso queira adquirir, é só clicar na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque temos diversos conteúdos na semana. E o melhor, 100% de graça, para você não se preocupar com nada e não pagar nada. Vai ter informação aí, 100% de graça. Valeu e até os próximos vídeos.